Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 14, A Essência de Efésios. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua face, buscando a tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos esta bênção, a bênção que saiu da boca de Jesus, dizendo que derramaria o Espírito Santo sobre nós. Que a chuva temporã e serôdea sejam derramadas no mesmo mês. Ouve a nossa oração. Dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Essência de Efésios. Estivemos estudando durante este trimestre a epístola de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Uma bênção, um tesouro. O verso auro diz, Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Visitantes em Londres sobem a bordo da roda gigante chamada London Eye, uma atração turística a 135 metros acima do rio Tamiza. É possível ver o Big Bang, as casas do parlamento, catedrais e palácios históricos, para o estudioso do Novo Testamento, Nicholas Thomas Wright. Ele escreveu a carta aos Efésios, em relação ao restante das cartas de Paulo, é como a London Eye. Não é o mais longo, nem o mais completo dos seus escritos, mas oferece uma vista de tirar o fôlego de toda a paisagem. A partir dela, quando a roda gigante gira, como um pássaro, você tem uma visão elevada de um tema após o outro. Em Efésios, Paulo não se concentrou em questões de interesse local. É como se ele estivesse se dirigindo aos crentes, às igrejas cristãs, em todos os lugares onde existissem. O ar atemporal da carta permite que a vista de tirar o fôlego apresentada pelo apóstolo invada nosso próprio mundo e o nosso pensamento. Ao revisarmos cada capítulo, tenhamos em mente a seguinte pergunta. Que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar nossa vida como crentes? Deus nos abençoou com a carta de Efésios. Deus nos guiou com o Espírito Santo no decorrer deste trimestre, estudando verso após verso da carta aos Efésios. Queridos, que o Espírito Santo imprima em você e em mim as verdades para os nossos dias, tornando-nos mais semelhantes a Jesus Cristo, imitadores de Jesus Cristo, cópias de Jesus Cristo andando e vivendo na terra, preparando-se para o céu. Em nome de Jesus, esse é o nosso anseio. Aleluia! Na parte de domingo, somos abençoados em Cristo. Alguém descreveu Efésios como sendo os Alpes do Novo Testamento. Nosso guia de montanhismo leva-nos a uma rápida ascensão em Efésios 1, ficamos rapidamente sem fôlego e maravilhados com a vista lá de cima, do topo. Temos uma vista panorâmica do plano da salvação. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. O que mais inspirou você ao ler o capítulo 1 de Efésios? Aqui nós recordamos, lendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo começa afirmando que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Não havia nenhuma dúvida na mente de Paulo de quem ele era. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Essa certeza você precisa ter também, meu querido irmão, minha querida irmã. Você tem dúvida da salvação? Você não tem certeza de que você é um apóstolo de Jesus Cristo, comprado pelo sangue de Jesus? Inspire-se em Paulo e busque esta certeza aos santos que estão em Éfeso. Paulo escreveu aos santos, aos pecadores que aceitaram a Jesus Cristo como salvador ali em Éfeso. Eles são chamados de santos. Você é santo porque foi separado do mundo para viver exclusivamente para Deus. E aqui diz, verso 2, a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo chama nossa atenção destacando a posição do Deus Pai e destacando a posição do Deus encarnado, Deus Filho, Jesus Cristo. Queridos, sempre que Paulo fala do Pai e do Filho, destaca o Pai como sendo o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo que se tornou um de nós, assumiu a forma humana e viveu como exemplo nosso na dependência do Pai. Não que Jesus Cristo não seja Deus, Jesus é Deus, mas a ênfase de Paulo é no Jesus Cristo homem, no Jesus Cristo encarnado. Por isso, meu querido irmão, nós precisamos entender esta ênfase, este destaque que Paulo faz ao colocar Deus o Pai e então Jesus Cristo, aquele que viveu na dependência do Pai. Este é o plano da salvação, a voz graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui no verso 3, Paulo repete o mesmo pensamento, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aquele que lê a Bíblia descuidadamente e que não se aprofunda nos temas da Palavra de Deus, dá a entender que Paulo considera somente o Pai como sendo Deus. Mas, Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Filho de Deus é Deus. Assim como os meus filhos são humanos porque eu sou humano, o Filho de Deus é Deus, é divino porque ele é Filho de Deus. Meu querido irmão, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a ênfase que ele coloca na encarnação de Jesus Cristo que veio aqui para viver como modelo seu, modelo meu, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou através do Filho e o verso 4 diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Paulo toca num assunto muito profundo. Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes da semana da criação Deus fez o plano da salvação. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus quer de você meu irmão, minha irmã uma vida santa e irrepreensível porque esse é o propósito. Ele é santo. Os filhos de Deus são santos. Jesus viveu como filho de Deus na terra uma vida santa. Ele é o padrão, ele é o modelo, ele é o exemplo para você. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus predestinados todos nós para a salvação. Ninguém nasce neste planeta predestinado para a perdição. todos nascem predestinados para serem filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Porém, nós temos a liberdade de escolha e poderemos rejeitar a escolha de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Mas, Deus abriu a oportunidade da salvação para todos aqueles que nascem no planeta Terra e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você e eu nos tornamos filhos e filhas de Deus. O verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em Jesus Cristo, temos a redenção pelo sangue dele, a remissão das nossas ofensas, o perdão dos nossos pecados. E o verso 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Que mistério? O mistério da salvação, a salvação provida por Deus para judeus e para gentios. Verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, reconciliando todas as coisas através de Jesus Cristo. O planeta extraviado é reconciliado através de Jesus Cristo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Existe uma plenitude dos tempos para o nascimento de Jesus na terra. Aqui ele nasceu na plenitude dos tempos, Gálatas 4, 4. Mas existe uma plenitude dos tempos para a segunda vinda de Jesus. Por isso diz aqui, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, ou seja, em Cristo, em quem também fomos feitos herança. nós somos a herança de Deus. Sabem, meus queridos, nós como filhos e filhas de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, gerados pelo Espírito Santo, nós somos feitos herança de Deus. Essa é uma herança preciosa comprada pelo sangue de Jesus Cristo, nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Aleluia! fomos predestinados para a salvação, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, o propósito da sua vida e minha vida é sermos um louvor para Deus, um louvor da sua glória. Que a sua vida, meu irmão, seja um louvor para Deus, um louvor a Deus. E o verso 13 diz, e tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ao abraçarmos a Jesus como Salvador, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, gerados pelo Espírito Santo e batizados pelo Espírito Santo. Esse é o penhor, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa conversão para a redenção da possessão de Deus para a louvor da sua glória. Novamente, Paulo está dizendo que nós somos resgatados, comprados para a louvor da sua glória. Deus quer exaltar o seu nome. A glória de Deus está sendo revelada, exaltada na vida sua, na minha vida, no nosso resgate, tornando-nos semelhantes a Jesus Cristo, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Paulo orava sem cessar e sem cessar ele dava graças, gratidão a Deus. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Lembrando-me de todos vocês nas minhas orações. Paulo tinha uma longa lista de oração. Você tem uma lista de oração, meu irmão? Quantos nomes você tem na sua lista de oração? Quantas pessoas você está intercedendo, levando-as para o céu, levando-as para Jesus Cristo? Verso 17, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo vejam novamente, Paulo destaca a posição do filho encarnado como aquele que viveu como homem na terra na dependência de Deus. Aqui diz para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus viveu 33 anos na terra, ele se relacionava com o Pai como sendo Deus e ele, ele como homem. Por isso, Paulo está dizendo para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e da revelação. O espírito de sabedoria e da revelação é o Espírito Santo que é derramado sobre você. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, é o Espírito Santo que nos dá a iluminação do entendimento, tirando as escamas da ignorância dos nossos olhos e dando-nos o discernimento, o colírio do Espírito Santo para discernir o bem e o mal, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 20, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Jesus Cristo foi ressuscitado e levado ao céu, assentou-se à direita do Pai. Ele é o nosso representante. Nós, família humana resgatada pelo sangue de Jesus, estamos assentados nos lugares celestiais, tendo ali o nosso representante. Cristo assentado nos lugares celestiais à direita do Pai é você e sou eu, somos nós ali assentados. Ele nos representa. Acima de todo o principado Jesus Cristo, Ele está numa posição superior a tudo e a todos, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Jesus Cristo foi constituído o sacerdote advogado nosso e o juiz do juízo celestial. Ele é quem dirige todos os planos de Deus, todo o processo da salvação, tudo isso está concentrado nas mãos de Jesus Cristo. Verso 22 e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Todas as coisas foram sujeitas a Jesus Cristo e Paulo diz na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que todas as coisas sujeitou aos seus pés exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O pai não está sujeito a Jesus Cristo, mas foi o pai quem sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu. É o pai que constituiu o filho como cabeça da igreja. Verso 23 que é o seu corpo a igreja é o corpo de Cristo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu querido irmão nós somos abençoados em Cristo Jesus nós somos elevados ao céu assentando-nos à direita do pai através de Jesus Cristo representados por Jesus Cristo nós somos abençoados pelo selo pelo penhor do Espírito Santo que é o selo da nossa conversão nós somos a herança de Deus que privilégio isto eleva a nossa autoestima porque nós somos a herança de Deus predestinados para a salvação já antes da fundação do mundo este é o plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê queridos Jesus Cristo ele veio para nos resgatar para nos colocar na posição de filhos e filhas de Deus Deus nos escolheu através de Jesus para sermos santos e irrepreensíveis diante dele Deus sonha com uma vida santa e irrepreensível você deseja viver a vida santa de Jesus você pede a santidade de Jesus sejam santos disse Deus porque eu sou santo aleluia na parte de segunda-feira redimidos para a fraternidade o que Deus fez por nós por meio do seu filho Jesus Cristo o que ele fez por você e por mim Efésios capítulo 2 abra sua bíblia e vamos ler juntos e nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados estávamos perdidos Deus nos buscou Deus nos resgatou nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andamos segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar como é que nós vivíamos antes de nos encontrar com Jesus vivíamos no pecado escravos de Satanás fazendo as vontades de Satanás por isso diz aqui noutro tempo andamos segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência queridos vivíamos para agradar a Satanás e agora vivemos para agradar a Jesus o Salvador e Senhor da nossa vida verso 3 entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne antes de conhecer a Jesus vivíamos para fazer a vontade da nossa carne os desejos carnais de pornografia de promiscuidade de maledicência queridos assim vivíamos antes de Cristo mas Cristo é um marco que divide a história da nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo Jesus não dividiu somente a história do mundo antes de Cristo e depois de Cristo ele divide a sua vida a história da minha vida antes de Cristo depois de Cristo como vivíamos antes como vivemos hoje vivemos em santidade espelhando-nos em Jesus Cristo imitando a Jesus Cristo assimilando a Jesus Cristo éramos por natureza filhos da ira antes mas agora somos filhos do amor de Deus gerados pelo Espírito Santo verso 4 mas Deus que é riquíssimo em misericórdia louvado seja Deus pela riquíssima misericórdia de Deus pelo seu muito amor não é pouco amor é muito amor com o que nos amou o amor que não tem explicação João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira é muito amor que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna é isso que Paulo está dizendo pelo seu muito amor com que nos amou é indescritível o amor de Deus incompreensível por isso será o tema para estudo nosso na eternidade por todas as eras na eternidade nós estaremos estudando sobre o amor de Deus e o verso 5 estando nós ainda mortos em nossas ofensas nós éramos perdidos nós estávamos mortos em nossos pecados mas ele nos vivificou nos ressuscitou nos deu nova vida juntamente com Cristo pela graça somos salvos aleluia pela graça somos salvos e nos ressuscitou juntamente com ele com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus novamente Paulo está dizendo que ao Jesus Cristo se assentar à direita do Pai era você e eu ele é o nosso representante por isso diz aqui nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça por toda a eternidade estaremos estudando destrinchando o que? o amor de Deus as riquezas da graça divina pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça somos salvos é pela graça não é pelas obras mas a graça que nos salva nos torna obedientes a Deus pela graça somos salvos por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus não vem de obras para que ninguém se glorie porque todos nós somos feitura sua criados em Cristo Jesus o Espírito Santo nos gerou em Cristo Jesus para que praticássemos boas obras para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas queridos salvos pela graça para vivermos praticando boas obras obras de obediência ao nosso Deus portanto lembrem-se de que nós noutro tempo éramos gentios na carne ímpios perversos chamados incircuncisão os gentios chamados de incircuncisão pelos que da carne são circuncisão ou seja os judeus verso 12 que naquele tempo estávamos sem Cristo houve um tempo na minha vida na sua vida que nós vivemos sem Cristo separados da comunidade de Israel dos santos e estranhos aos concertos da promessa não tendo esperança nós vivíamos sem Deus no mundo era assim que vivíamos antes mas encontrando a Jesus tudo mudou verso 13 mas agora em Cristo Jesus nós que antes estávamos longe longe de Deus já pelo sangue de Cristo chegamos perto estamos perto de Deus verso 14 porque ele é a nossa paz Jesus é a nossa paz você tem a paz de Jesus Cristo ele produz uma paz interior paz de consciência ele nos torna pacíficos porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos ou seja gentios e judeus dos dois povos ele fez um povo derribando a parede da separação que estava no meio a parede de separação eram as leis cerimoniais 613 mandamentos 613 mandamentos são os mandamentos das leis cerimoniais que separavam judeus e gentios mas Jesus Cristo pregou na cruz a lei de 613 mandamentos repleto de ordenanças mas isto foi derrubado era a parede de separação que impedia gentios de se aproximarem da salvação nem permitindo que eles entrassem no templo por isso queridos quando lemos Efésios 215 na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos não pense nos 10 mandamentos os 10 mandamentos não separava ninguém não discriminava ninguém mas a lei que consistia em ordenanças 613 ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos ou seja judeus e gentios criar um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades Cristo Jesus destruiu as inimizades entre judeus e gentios criando a igreja um templo de santos filhos de Deus e aqui o verso 17 vindo ele Jesus Cristo evangelizou a paz a todos nós que estávamos longe e aos que estavam perto verso 18 porque por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito que espírito espírito santo temos acesso através de Jesus Cristo ao pai através do espírito santo que imprime em você a mente de Jesus que gera em você a natureza santa de Jesus verso 19 assim já não somos estrangeiros nem forasteiros mas concidadãos dos santos e da família de Deus que privilégio isto levanta minha autoestima porque eu me vejo e eu me sinto como um concidadão dos santos eu me sinto como pertencendo a família de Deus somos a família de Deus na terra que será levada para o céu edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas nossa crença está em cima do fundamento que se chama fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também juntamente somos edificados para morada de Deus em espírito você é a morada de Deus através do espírito santo você é o templo do espírito santo Deus e o seu filho Jesus Cristo vivem em nós através do espírito santo aleluia na parte de terça-feira somos a igreja do Deus vivo que certeza somos a igreja do Deus vivo Efésios capítulo 3 abra sua bíblia e leia comigo por esta causa eu Paulo sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vocês os gentios Paulo ele se gloriava nas prisões prisioneiro de Jesus Cristo verso 5 o qual no outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo espírito o espírito santo aos seus santos apóstolos e profetas é o espírito santo que revela as coisas de Deus para você e para mim a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder veja a certeza de fé veja a convicção que Paulo tinha pela qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus esta convicção precisa tomar conta da minha e da sua mente nós temos que ter esta certeza de fé certeza de que fomos chamados certeza de que somos apóstolos ministro pelo dom da graça de Deus Paulo ainda diz no verso 8 a mim o mínimo de todos os santos veja a humildade de Paulo aquele que foi agraciado por Deus por visões por revelações que escreveu quase que o novo testamento inteiro mas ele era humilde por isso ele diz o que a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo ele se considerava um privilegiado de ter sido chamado por Deus mesmo sendo o mínimo de todos os santos ele recebeu revelações maiores mais profundas do que todos os outros profetas e apóstolos e o verso 9 e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestados dos céus Deus usa sua igreja na terra para revelar e manifestar diante dos príncipes das trevas diante do reino das trevas o poder de Deus está sendo revelado em você e em mim verso 11 segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele nos tornamos filhos de Deus ousados no qual temos ousadia ousadia da fé para falar em nome de Jesus eu digo levante-se e anda em nome de Jesus Cristo você está curado ousadia da fé e acesso em confiança pela nossa fé em Jesus Cristo verso 13 portanto eu peço que não desfaleçam por minhas tribulações porque são a glória de vocês não desfaleçam nas minhas tribulações porque eu estou sofrendo por Jesus Cristo e por vocês também por causa disto me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo novamente Paulo destaca Deus o Pai e Jesus Cristo na sua submissão e dependência do Pai este é o conceito repetido várias vezes na carta aos efésios a exaltação de Deus o Pai e Jesus Cristo na posição de Filho de Deus encarnado tornando-se nosso representante vivendo em submissão ao Pai por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome nós carregamos em nós o nome do nosso Deus YHWH o eterno o nome de Deus está sendo glorificado estampado na sua e na minha vida verso 16 para que segundo as riquezas da sua glória conceda para que vocês sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior o Espírito Santo é derramado sobre você meu irmão minha irmã ele habita em nós no nosso interior e somos corroborados com poder pelo Espírito Santo que em nós habita verso 17 para que Cristo habite pela fé nos nossos corações como é que Jesus habita em nossos corações pelo Espírito Santo a fim de que estejamos arraigados e fundados no amor de Deus verso 18 para podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura a largura do que? do amor de Deus este amor que será o assunto para estudo na eternidade a ciência do amor de Deus será estudada na eternidade e o cumprimento do amor de Deus é a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejamos cheios de toda plenitude de Deus ser cheios da plenitude de Deus o Espírito Santo habita em você e nós nos tornamos participantes da natureza divina verso 20 ora há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Deus ele quer e ele fará muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos você pede uma coisa Deus faz 10 coisas Deus faz abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder quem nós opera que é o Espírito Santo quem nós opera e quem nós habita aleluia na parte de quarta-feira a unidade da fé agora vamos nos concentrar no capítulo 4 de Efésios Paulo pede aos crentes que parem de fazer algumas coisas e que se certifiquem de fazer outras quais são as outras coisas que Paulo sugere que você filho de Deus faça abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 4 de Efésios rogo para vocês eu o preso do Senhor Jesus Cristo percebam que Paulo tinha orgulho de ser o preso de Jesus em Roma mas ele era o prisioneiro de Jesus que andemos como é digno da vocação com que fomos chamados andemos de forma digna que andemos em santidade verso 2 com toda humildade com toda mansidão como é que você e eu precisamos viver na terra com toda humildade com toda mansidão com toda longanimidade suportando-nos uns aos outros em amor tolerando-nos uns aos outros com amor amando-nos uns aos outros verso 3 procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e agora o verso 4 há um só corpo e um só Espírito há um só corpo que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo chamado de igreja esta família de Deus na terra um só Espírito o Espírito Santo não existem dois Espíritos santos não existem dois Espíritos na divindade existe o Pai o Filho e o Espírito Santo o Espírito Santo é o Espírito da divindade queridos Pai Filho e o Espírito Santo isso é o que a Bíblia nos ensina nós não entendemos a divindade mas nós cremos na divindade revelada na Bíblia verso 4 há um só corpo e um só Espírito o Espírito Santo como também fomos chamados em uma só esperança que uma só esperança é essa? a esperança da bendita segunda vinda de Jesus a esperança de sermos arrebatados para o céu e vivemos eternamente com o nosso Deus e Pai com o nosso Senhor Jesus Cristo um só Senhor que é Jesus Cristo uma só fé é a fé em Jesus Cristo e um só batismo que é o batismo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo por imersão morrendo para o pecado e nascendo para viver em novidade de vida vida nova e o verso 6 um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos novamente Paulo destaca a posição do Deus Pai que está acima de tudo e todos porque na carta aos efésios Paulo destaca Jesus Cristo em submissão ao Pai Ele assumiu a forma humana para todos sempre Ele se ligou a você e a mim por laços eternos que jamais se partirão eternamente Jesus Cristo será o representante da família humana e o Pai reinará sobre tudo e todos na eternidade na nova terra mas queridos Jesus Cristo hoje é quem opera lá no santuário celestial Ele é advogado Ele é o juiz do juízo celestial Ele é quem defende o Pai diante das acusações de Satanás Jesus Cristo recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu até que Ele possa destruir a morte quando a morte deixar de existir quando Satanás for queimado então o Filho entregará todo o governo na mão do Pai para que o Pai reine sobre tudo e todos e Jesus Cristo assume a sua posição eterna como cabeça da família humana como segundo Adão como nosso representante queridos este é o plano de Deus para a eternidade mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo pelo que diz subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens Jesus Cristo subiu ao céu levando uma multidão de cativos da morte Jesus Cristo libertou os cativos da morte as primícias dos mortos elas foram ressuscitadas juntamente com Jesus Cristo naquele dia da ressurreição de Jesus ele não ressuscitou sozinho veio dos túmulos uma multidão de santos que ressuscitaram glorificados e subiram ao céu com Jesus Cristo por isso Paulo está dizendo subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens porque ele derramou os dons do Espírito Santo sobre você sobre a sua igreja ora isto ele subiu e que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra que partes mais baixas da terra ele foi sepultado ele foi colocado na sepultura de José da Arimatéia mas queridos Jesus Cristo não está morto ele ressuscitou e subiu ao céu por isso diz o verso 10 aquele que desceu é também o mesmo que subiu porque ele ascendeu ao céu primeiramente ele ascendeu ao céu no mesmo dia em que ele ressuscitou e apresentou as primícias dentro do pai depois voltou para a terra permaneceu aqui 40 dias e então ele ascendeu ao céu ao se completarmos 40 dias após a sua ressurreição e 10 dias depois que ele ascendeu aos céus quando completaram-se 50 dias então foi derramado o Espírito Santo dando dons aos homens cumprindo a promessa de Deus aqui diz o verso 10 aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos ele distribuiu dons os dons do Espírito Santo dando uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e doutores Deus quer que você descubra o dom que você tem Deus em Cristo Jesus dá dons para todos os salvos todos os resgatados pelo sangue de Jesus recebem dons mas muitos vivem como se não tivessem nenhum dom meu querido irmão o Espírito Santo ao gerar você ao dar para você a natureza santa de Jesus ele também dá para você dons para serem usados no ministério na pregação do evangelho e aqui diz o verso 12 querendo o aperfeiçoamento dos santos o propósito dos dons é o aperfeiçoamento dos santos é o aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério os dons do Espírito Santo não são dados de forma inútil para fazer nada mas é para o ministério para edificação do corpo de Cristo para que a igreja de Cristo cresça cresça em número cresça em qualidade cresça no poder do Espírito Santo verso 13 até que todos cheguemos aonde existe um propósito existe um padrão para nós alcançarmos e qual é este padrão a unidade da fé ao conhecimento do Filho de Deus a varão perfeito Deus quer a perfeição para você a santidade para você por isso homens e mulheres temos que perseguir a perfeição e a santidade em Cristo à medida da estatura completa em Cristo nós cresceremos à semelhança de Jesus Cristo meu querido irmão o padrão a ser imitado é Jesus a norma de santidade a ser perseguida é a santidade de Jesus Cristo por isso diz a medida da estatura completa de Cristo verso 14 para que não sejamos mais meninos não podemos ficar como crianças espirituais nós temos que crescer espiritualmente não podemos ser meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente verso 15 antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça que é Cristo crescendo crescendo quem não está crescendo está morrendo verso 16 do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor meu querido irmão Paulo aqui no capítulo 4 da sua carta aos efésios ele fala de coisas profundas e agora a partir do verso 17 Paulo começa a mexer com a sua vida ele diz assim e digo isto e testifico no senhor para que não andemos mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido não podemos viver como vivem os perdidos não podemos viver como vivem os profanos os perversos os ímpios nosso padrão é a vida santa de Jesus nosso destino é o céu não podemos viver entenebrecidos porque não somos entenebrecidos no entendimento não podemos viver separados da vida de Deus pela ignorância que há neles queridos os ímpios vivem entenebrecidos no entendimento com escanos nos olhos vivem na ignorância mas nosso padrão é Jesus Cristo Deus derramou sobre nós o espírito de sabedoria o espírito santo que nos capacita a discernir a verdade do erro verso 19 diz os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram a dissolução o que é perder todo o sentimento pessoas que se tornam insensíveis pela prática contínua do pecado a prática contínua do pecado queima a nossa consciência cauteriza a nossa consciência tornando-nos insensíveis porque se entregaram a dissolução a vida promíscua para que com a avidez cometerem toda impureza eles cometem promiscuidade após promiscuidade mas Paulo está falando da vida dos perdidos ele está colocando aqui fazendo aqui um contraste entre a vida dos perdidos e a vida dos salvos nós como salvos em Jesus Cristo temos que viver uma vida santa diz o verso 22 quanto ao trato passado nós deveremos nos despojar do velho homem despojando-nos deixando para trás o nosso velho homem nossa velha natureza que se corrompe pela concupiscência do engano e nos renovamos no espírito do nosso sentido e nos revestimos do novo homem da nova mulher da nova criatura nos revestimos que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade os cristãos são pessoas geradas pelo espírito santo para viver uma vida de justiça e santidade verso 25 pelo que deixemos a mentira falemos a verdade cada um com o seu próximo porque somos membros uns dos outros nada de mentira branca amarela cor de rosa nada de mentira aqui no verso 26 Paulo está dizendo que você se ira mas não peca quando você se ira e não peca quando você não permite que o sol se põe sobre a sua ira quando você confessa quando você busca o perdão em Jesus Cristo antes do sol se pôr meu querido irmão é isso que Paulo está dizendo irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira é assim que eu entendo esse verso e o verso 27 não deem lugar ao diabo como é que eu posso dar lugar ao diabo trazendo músicas profanas mundanas para dentro de casa assistindo programas de televisão que os anjos de Deus não assistem juntamente comigo assistindo filmes queridos nós devemos deixar para fora do nosso lar as coisas que são de satanás as coisas que são da Disney os brinquedos os filmes os videogames meu querido irmão não demos lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais aquele que é desonesto nos dízimos não seja mais desonesto nos dízimos devolva a Deus o santo dízimo dê para Deus as santas ofertas para ajudar a causa de Deus seja honesto nos seus negócios não furte a Deus e não furte aos homens aquele que furtava não furte mais antes trabalhe trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade você tem que ser um distribuidor das bênçãos de Deus uma pessoa caridosa não saia da sua boca nenhuma palavra má torpe mas só que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que ouvem cuide com a sua boca para que seja uma boca que fale palavras santas edificantes e o verso 30 não entristeçam o Espírito Santo de Deus meu querido irmão entristecer o Espírito Santo de Deus é andar contrário à vontade de Deus não guardando os mandamentos de Deus não vivendo em íntima comunhão com Jesus Cristo não entristeça o Espírito Santo no qual estão selados para o dia da redenção o selo da nossa conversão é o Espírito Santo sobre nós derramado toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre nós não pode existir na sua vida na sua boca amargura ira cólera gritaria blasfêmias tudo isso tem que ser arrancado o Espírito Santo arranca de você todos esses pecados que fazem parte do reino das trevas queridos neste capítulo 4 de Efésios do verso 17 até o verso 31 Paulo está mostrando como você e eu deveremos viver como novas criaturas em santidade de vida o passado o passado morreu nós fomos enterrados através do batismo e nós nascemos como criaturas novas geradas pelo Espírito Santo e o padrão e a norma de vida que você tem diante de você é a vida de Jesus Cristo e o Espírito Santo comunica para você a vida de Jesus Cristo aleluia na parte de quinta-feira recebendo e transmitindo a graça queridos nós vamos começar a leitura do capítulo 5 de Efésios lendo o capítulo 4 verso 32 vamos começar com o capítulo 4 verso 32 primeiramente antes sejam uns para com os outros benignos você e eu precisamos perseguir a bondade ser benigno é ser bondoso é ser misericordioso diz aqui perdoando-nos uns aos outros como também Deus nos perdoou em Cristo este é o plano de Deus é o padrão de Deus viver vida de bondade de misericórdia de perdão porque Deus nos perdoa em Cristo Jesus sejam imitadores de Deus sejam imitadores de Jesus ele é um modelo que pousa para ser copiado reproduzido na sua vida você e eu precisamos ser um Jesus na terra uma cópia uma xerx de Jesus Cristo porque nós imitamos Jesus como filhos amados de Deus imitamos Jesus e o verso 2 diz andemos em amor porque Deus é amor e os filhos de Deus precisam ser também amor viver em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave verso 3 mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vocês como convém a santos como convém a santos o que que convém aos santos vida santa por isso a vida santa está em oposição em contraste com a vida promíscua e pecaminosa por isso Paulo disse não pode existir entre vocês a prostituição que é o que mais existe hoje é a prostituição o que mais existe hoje é a fornicação é adultério é pornografia não pode existir isso na sua vida meu querido irmão a prostituição a impureza a avareza porque nós somos santos do senhor verso 4 nem torpezas torpeza é obscenidade nem parvoices palavras tolas nem chocarices que não convém mas antes ações de graças devemos viver uma vida de ação de graças porque bem sabemos que nenhum fornicário um profano um impuro e Paulo está dizendo porque bem sabemos que nenhum fornicário ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus não se iluda quem vive uma vida ímpia maligna pecaminosa acariciando seus pecados está perdido não será levado para o céu na volta de Jesus Jesus não vai transformar o caráter de ninguém o corpo mortal será revestido da imortalidade na volta de Jesus mas o caráter será o mesmo o caráter é a colheita da vida então a mudança de caráter meu querido irmão tem que acontecer agora no dia que se chama hoje ninguém engane vocês com palavras vãs porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejam seus companheiros nossos amigos nosso padrão de conduta não é o mundo não é o que a televisão mostra porque verso 8 porque no outro tempo éramos trevas antes éramos trevas mas agora somos luz somos luz no Senhor andemos como filhos da luz porque o fruto do Espírito está em toda bondade o Espírito Santo produz em você bondade justiça e verdade verso 10 aprovando o que é agradável ao Senhor e que não nos comuniquemos com as obras infrutíferas das trevas mas antes condenemos as coisas das trevas porque aquilo que eles fazem em oculto até dizer é torpe é mal não poderemos nem entrar em detalhes de toda esta pobridão que praticam mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz tudo manifesta pelo que diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá você meu querido irmão deve se levantar entre os mortos espiritualmente falando você se levanta e se destaca como filho de Deus vivendo vida santa levante-se dentre os mortos e Jesus Cristo esclarecerá você portanto vejam prudentemente como vocês andam não como loucos não como nécios mas como sábios remindo o tempo administrando o tempo seis dias na semana são seus e você deve administrá-los sabiamente dedicando uma parte de cada um dos seis dias para comunhão com Deus mas o sétimo dia vinte e quatro horas santas ao Senhor remindo o tempo porquanto os dias são maus os dias que vivemos não são bons são maus pelo que não sejamos insensatos mas entendamos qual seja a vontade do Senhor para nossa vida verso 18 e não nos embriaguemos com vinho nem com vinho nem com cerveja nem com bebidas energéticas meu querido irmão muitos vivem a base de bebidas energéticas nós devemos deixar para longe da nossa boca do nosso corpo a bebida alcoólica as bebidas fortes as bebidas energéticas em que há contenda mas encham-se do Espírito você e eu precisamos nos encher do Espírito Santo o batismo do Espírito Santo a chuva temporã e a chuva serodia do Espírito Santo falando entre nós em salmos e hinos e cânticos espirituais quem está cheio do Espírito Santo canta louva a Deus salmodia ao Senhor no coração e aqui diz o verso 20 dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus meu querido irmão esse é o padrão de Deus para você para você marido para você esposa vocês mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor assim como a igreja se sujeita a Jesus Cristo a mulher se sujeita ao marido como ao Senhor não é ser escrava não é uma submissão que se espelha na submissão da igreja a Jesus Cristo vós mulheres sujeitai-os aos vossos maridos como ao Senhor verso 23 porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo marido você representa Jesus no lar a esposa deve viver em você amor bondade gentileza respeito e o verso 24 dê sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos submissão não é escravidão é submissão em amor como ao Senhor Jesus Cristo e vocês maridos amem suas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela você é marido sustente a esposa seja o provedor da casa o protetor da casa ame a sua esposa seja gentil seja cortês não seja rude não seja ríspido não seja bruto não seja impaciente represente de forma correta Jesus Cristo dentro do seu lar aqui no verso 28 diz assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos você e a sua esposa se tornaram uma só carne todo o bem que você faz para sua esposa você está fazendo para você porque são uma só carne quem ama sua mulher ama-se a si mesmo porque são uma só carne porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja porque somos membros do seu corpo por isso deixará o homem ao seu pai a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne grande é este mistério digo porém a respeito de Cristo e da igreja mas a relação entre Cristo e a igreja representa a relação do marido com a esposa verso 33 também cada um de vocês ame em particular a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido e vocês filhos sejam obedientes aos pais no Senhor porque isto é justo honra ao teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra e vós pais nossos pais não devemos provocar a ira dos nossos filhos mas criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor não deixando faltar os cultos na família de manhã e à noite meu querido irmão aqui está o padrão de Deus para você cristão para os lares cristãos que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você se deixe guiar pelo Espírito Santo busque a santidade para você busque a santidade para o seu lar meu querido irmão quando Jesus Cristo voltar ele vai nos levar para o céu e lá nós vamos viver a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo ali no céu livres da mortalidade nós vamos alçar voo incansável para os mundos distantes vamos conhecer os mundos distantes sóis estrelas e sistemas planetários todos estão em sua ordem indicada girando orbitando ao redor do trono da divindade nós vamos entender o cosmos nós vamos entender o universo e ao transcorrerem os anos da eternidade receberemos cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo assim como o conhecimento é progressivo também o amor a reverência e a felicidade aumentarão quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus mais admirarão o seu caráter meu querido irmão a eternidade espera por você Deus está de braços abertos esperando por você Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim preparemos-nos como filhos de Deus preparemos nossas famílias para o encontro com Jesus Cristo e o nosso clamor é ora vem Senhor Jesus deixe-me orar com você Pai querido que estás nos céus derrama sobre mim os meus irmãos o Espírito Santo dá-nos a mente de Jesus a santidade de Jesus Cristo que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo o Deus habitando em nós tornando-nos participantes da natureza divina meu Jesus Cristo volte logo nos buscar queremos subir para a eternidade e viver para sempre na tua presença abençoa os meus irmãos abençoa a mim dá-nos o Espírito Santo para que em nós habite pois é em nome de Jesus que pedimos amém e amém deixo com você a paz de meu Jesus amém abençoa os meus irmãos abençoa os meus irmãos abençoa os meus irmãos